E aí galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Então pessoal, trazendo um novo vídeo aí pra vocês Anteriormente aí trouxe um vídeo com sorteio de Natal pra vocês Se não tá participando, seja bem-vindo a participar Tem muitas moedas lindas E hoje eu tô aqui pra falar de outra coisa pessoal O que que é uma moeda prof, então? Eu peguei uma, postei lá no grupo no Whats Pra quem quiser participar do nosso grupo no Whats, ela está lotada Eu vou deixar na descrição o link pra vocês Sempre tem aparecendo aí, alguma pessoa acaba saindo e sobra vaga lá então A gente também tem um grupo de leilão aí Onde eu vendo peças fixas aí, é um valor super acessível Mas não estamos aqui pra falar disso hoje Os links vão ficar na descrição, tá pessoal? Eu peguei essa moedinha aqui, então hoje postei lá no grupo pessoal Vê um quarter dollar prof, pessoal Você pode olhar aqui a lindeza dessa moeda E alguns pediram, ah o que que é uma moeda prof Então eu peguei esse texto aqui, postei lá E hoje eu vou trazer o texto pra vocês Vou mostrar também mais alguma coisa E mostrar uma moeda como realmente é Não com a foto tirada do celular Que o celular não dá toda a nitidez que a gente precisa Pra explicar alguma coisa sobre a moeda Então aqui ó Já vou abrir essa outra imagem que é abrir grande Pra vocês terem uma noção melhor de como é Então o que é uma moeda prof, explicando rapidinho Vou deixar esse texto na descrição também pra vocês aí É uma moeda com emissão ilimitada, pessoal Ela é feita especificamente pra coleção Então pra isso vocês vão lá, limpam o cunho Lustram o cunho praticamente ali São polidos individualmente, então Com proteção de luva, é claro, pra não ficar nenhuma mancha Na moeda E o resultado, pessoal, é o que eu mostrei na foto E vou mostrar agora São aí As belíssimas moedas com o fundo dela Fica espelhado Fica um espelhado fosco assim, pessoal E é uma riqueza de detalhe Que não tem como explicar ela em vídeo Assim, só você pegando uma moeda prof mesmo Pra vocês entenderem Aqui tem uma imagem de um pra vocês terem uma noção Olha só Pegando ela na mão aqui É praticamente idêntica a essa Então ela fica com fundo espelhado As letras ficam totalmente nítidas Ela tem um brilho bem mais Do que como se fosse uma moeda de prata Mais do que isso ainda, pessoal É linda, linda, linda Essa imagem descreve muita coisa Que eu tô tentando explicar pra vocês aqui Então, em palavras Ela é uma moeda, então Cunhada especialmente aí Acima de flor de cunho Depois de flor de cunho, então Viria uma moeda prof Vou pegar uma coisa aqui também do Bentes Aqui pra vocês, aqui ó Uma nota que é fundo espelhado Não é um grau de conservação E sim é uma moeda cunhada Com tratamento especial Que nem eu comentei Que os cunhos são limpos E tem toda a explicação aqui Eu vou deixar pra vocês Na descrição essa nota aqui Pra vocês quiserem Ler um pouco mais Sobre isso Pessoal, não vou aprofundar muito o vídeo aqui Se não fica um vídeo muito extenso aí Então, pra quem quiser saber Que é uma moeda prof Então, é uma moeda acima de flor de cunho Uma moeda feita especialmente aí Pra sair linda, linda, linda Pessoal Pro Geração, então Um grande abraço Não esqueça de compartilhar esse vídeo E até a próxima